Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de figurinhas da Copa do Mundo Queria atualizar vocês das minhas septidas e olha só o tanto de bolo que tem Eu fiz as contas, eu já tenho um álbum completo e eu consigo completar mais dois álbuns com as minhas septidas Pra galera que não sabe, essas são as minhas extra stickers Eu tenho um Neymar básico, um Cristiano Ronaldo Tenho essas outras duas aqui, um bronzo em comum E esta, que é a minha figurinha mais sábia de todas O Neymar Legend Dourado, aquele que a galera tava vendendo por 9 mil reais na internet E eu ainda tenho mais pacotinhos pra abrir, então tem muita coisa pra... Renaldão, 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 foi mal, você tá gravando aí? Tô gravando, mano Mano, eu quero te desafiar, mano, porque eu vi que você ganhou esse Neymar Tira a mão dele, vai engordurar, mano, gordura de pele Você sabe que eu sou fã do Neymar, você sabe o tanto que eu mereço essa figurinha Eu tirei, velho Você quer vender ele? 10 mil te vendela 10 mil, 10 mil fecha o negócio Vamos fazer assim, vamos bater tapão Mas que bater tapão? Vou casar meu Neymar no tapão com você? Eu ponho todas essas minhas brilhantes, todas Você sabe, ô Luiz, que esse meu bolinho aqui inteiro também é só de brilhante, né? Então, aí você vai ter dois bolinhos só de brilhantes Até parece que eu vou bater no bafão, no tapão, no meu Neymar dourado Porque a galera vende por mais de 10 mil reais e você tá mais louco, mano Não, eu acho que você não é bobo não, eu acho que você é medroso, Reinaldo Pera aí, você me chamou do quê? Medroso Na época da minha escola, eu era a pessoa que rapelava todo mundo Eu ganhava de todo mundo no tapão, meu filho E vai perder Quem que é você pra achar que vai ganhar de mim? Vai perder pra mim Vou fazer o seguinte Eu caso o meu Neymar Legend, que também já é muito raro É o Neymar em todos os brilhantes Na metade das minhas brilhantes Não, metade não Metade Eu deixei de tirar duas aí no máximo, aí eu lá Pode ser então, eu já vou ganhar mesmo Meu Neymar especial contra todo esse bolinho aqui de brilhantes do Luiz Eu posso me arrepender muito disso, mas eu topei Vou casar o Neymar aqui e vou colocar ele no meio Pra ser justo, fechou? Fechou Ímpar Ai, mano, me perdi Eu que arrumo você Ah, tá Lógico aí Claro que não Ele virou o Neymar, calma, calma Não virou, não virou o Neymar O Neymar tá aqui Se eu virar o Neymar e qualquer brilhante, eu já tô ganhando Vou bater na pontinha aqui, ó O Neymar não Não vira o Neymar O tanto de brilhante além do Neymar que eu ganhei Tá bom, Reinaldão Você provou que você não é medroso Mas eu ainda vou querer apostar naquela legend Só estiquinho de figurinha seu, eu não sou bobo nem nada Me conheço que meus pais me ensinaram Saia quando você estiver ganhando Eu tô uma máquina de conseguir figurinhas Só que hoje eu não vim aqui pra encontrar outro Neymar lendário Porque eu já tenho Não quero completar outro álbum Porque eu já completei mais de três álbuns da Copa Hoje eu quero abrir com vocês pacotinhos diferentes Que pacotinho diferente, mano? Só tem aquele pacotinho que você vai na banca e compra, Reinaldão Tem essas que a gente compra na banca normal Só que a minha produção preparou simplesmente O pacotinho gigante da Copa pra gente abrir Que isso, mano? Abre essas figurinhas aí, véi Que tamanho de figurinha é essa? Vem vários, como é que é isso aí? Pra ser sincero, nem eu sei como é que vai funcionar esses pacotões gigantes da Copa Nós vamos abrir juntos E pra cada pacotão gigante Nós temos aqui um pacotinho normal também pra fazer a comparação, ó Se liga só a diferença de tamanho dos dois É uma coisa realmente chocante, galera Pra começar, eu vou abrir um pacotinho normal Ai, mano, é tão gostoso, cara Abrir um pacotinho, essa dúvida Nenhuma figurinha brilhante, nenhuma especial Mas, ó, cinco figurinhas normais Vamos abrir o nosso primeiro pacotão da Copa E se eu tirar uma legend gigante? O que vocês vão fazer? Mano, se você tirar uma legend gigante, eu mudo de país Mas se eu tirar uma legend gigante, eu deixo a câmera aqui e saio correndo Porque vai ser tão épico Vai ser muito doido Ó, vou abrir devagarinho aqui, galera Ai, meu Deus Vou tirar uma por uma Ó Ih, ih Ó Ó quem foi o primeiro Duvido Duvido Mbappé Pra começar o pacotinho gigante, eu mbappé E se liga, vamos comparar com a figurinha normal Mano, é muito maior Olha isso, mano A segunda figurinha já dá pra ver que é uma brilhosa Ai, de Paris Ah Esse pacote é anti-Brasil, mano Esse pacote aí é inimigo Calma, às vezes tem o Neymar, ó Ó, aí, ó Aí, ó Vinícius Júnior Vinícius Júnior O nome do Exo O nome do Exo Ó Nossa Não, calma, calma, calma Quando vem mais assim, significa alguma coisa, não é? Mano, é que vem a extra, mano A extra chique? É Gigante? Calma Ah, não Não, não, não Pera, pera Respira Respira, respira Calma, calma Mano, a primeira mão do cara Tipo assim, só saiu o craque Tá aqui, ó Ainda possível vai ter uma extra ainda? Ah, parei Duvido Duvido Tchau Duvido Duvido Pera aí, Marcelo Tchau Pera aí Vamos lá Vamos lá O cara não me tirou Pera aí Pera aí Pera Bota aí, galera Só porque eu tinha o extra sticker gigante do Neymar Deixa eu ver isso, mano Tira a mão Tira a mão Tira a mão que é caro Essa gigante aqui, mano Que que a produção arrumou, mano? Extra sticker gigante do Neymar, mano Que cagada, mano Mas aí eu colaria fácil na minha parede, tá? Colaria isso na minha testa Só que é grande demais na minha testa Se você quer colar na sua testa Não seja por isso Ah, não Isso aqui é uma figurinha Muitas pessoas vão ficar roladas Porque colar um extra sticker é até maldade Vai, toma O próximo desafio é ficar com isso agora até o final da Copa Vai ser cinco meses Vamos abrir agora o nosso segundo pacotinho gigante Vamos abrir também um pacotinho pequeno Luiz, eu vou te dar essa oportunidade, mano Ah, vai E se eu não tiver tanta sorte igual você? Aí azar é seu, mano A gente se garante no gigante Então vamos lá, mano Vamos ver quem saiu Ronald Araújo Chuhong Matias Oliveira Gabriel Jesus Oh Formei do Hexa, tá? Mais um do Hexa Vamos abrir agora o gigante Mano, eu tô ficando muito mais ansioso Quando vai abrir o gigante do que a pequenininha, tá ligado? Tipo assim E de cara, de cara Pra dar sorte Nossa, ó velho Pelo amor de Deus O Reinaldo é o cara mais sortudo que eu conheço Ele é o cara mais sortudo que eu conheço Tipo assim Próxima figurinha Vamos ver se a gente vai ter sorte Vamos ver se a gente vai ter sorte Charles do Bronx Legend O Charles do Bronx dourado, mano Mas pera Mas o Charles do Bronx, ele é lutador, não? Tô nem aí, mano Veio no pacotinho Charles do Bronx dourado, mano Que pergunta é essa? Tô nem aí Se ele é lutador Se ele é jogador de futebol Deu bom Quer saber? Ele é dourado 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 Ó, vamos pra próxima Esse pacotinho tá muito bom Vamos pra próxima Ai, ai, ai Quem será? Ah, essa aqui é a paia A segurinha é paia Quê? Sou eu É uma figurinha minha Ela pode ficar se quiser Isso aí acho que não vale nem 12 reais Esse é o melhor jogador do Brasil Ah, essa aí Luiz, senta aí Vamos continuar Ah, mano Mas a gente tinha que dar azar A gente tirou uma dourada Tinha que vir uma figurinha ruim depois Essa aí a figurinha a gente encontra na rua, mano Jogada Vamos ver se agora a gente tem sorte, né, Marcelo? É, bora Mas essa aí você encontra na rua, jogada, mano Ahn Olha, ó Essa é boa É a bola Vamos pra próxima figurinha Ué Nossa Minda bonita Gente, eu gostei dessa figurinha Ué, esse ano tem álbum Da Copa da Seleção Feminina também Porque eu não conheço essa menina A Copa É a Ninha É a Ninha Mas ela joga de quê? Ah, de atacante, né Aqui, ó Tá aqui, ó Atacante, ó Caramba, gente Cheirosa também Vou abrir a próxima aqui O dia que eu não tenho Procurar no meu álbum Lembrou o James? Mano, lembrou o James? Não, eu sou muito fã dele Mano, o Lebron é muito bom, mas Pra fazer sexta, não? Fala Ele faz assim, ó Três pontos Galera, vocês não estão entendendo Vocês pensam muito pequeno, cara É o Lebron James É a figurinha do Lebron James Cara, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos Tá, e o maior jogador de basquete de todos os tempos Vai jogar de quê? De volante? Porque não faz o menor sentido Ele é de basquete Ele não é de futebol, mano Mano, será que o Lebron virou goleiro? Ou sabe o que pode vocês? Não sei, porque ele é alto Mano, o Lebron virou goleiro, mano Gente, para de ficar julgando A gente tirou a figurinha Eu não tenho essa Você tem essa? Você tem essa? É, isso é um ponto Você tem? Eu não tenho E esse aqui, mano Esse aqui eu vou fazer o seguinte Abre aí, vai Mas eu, pacotinho Se você rasgar Eu vou abrir o pacotinho Se você rasgar essa grande aí, mano Você vai ter que dar outra Ô Luiz, você deu azar aquela hora Pelo amor de Deus Mano, eu estou com muito medo, mano Eu sei abrir pacotinho normal Esse aqui eu não sei, mano Calma aí A primeira eu não vou ver, não Vocês que vão ver, hein É, cadê? A primeira... É uma legend? É não, né? Eu não tenho Mas também não é um Messi da vida Vai Nicola Vassic Nicola Vassic Tá bom Da Croácia Ele é o melhor jogador Eu sou muito sortudo Mas vamos ver É a próxima Vamos lá E aí? É da... Do Ibi Também não é legend Também não tem Mas continua Vai, você tá vendo Que não tem nenhuma brilhosa Até agora A mão do Ibi é bem fraquinha, tá? Calma, Marcelão A gente deixa o melhor pro final Vamos ver, então Como eu disse A gente deixa o melhor pro... Pro final, né? Que ainda não era o final, né? Três que a gente não tem Mas nada de muito especial Vou tirar uma mais especial ainda Pra mim Quer ver? É o... É... Harold Mukudi Nada de legend Nada de bronze Nada de dourada Tem mais coisa no papel cheio? É... Tem mais... Tomara que tenha duas Eu falei que ele tinha a mão ruim Eu falei, você lembra, né? E é um... Pera Esse jogador eu acho que eu conheço Deixa eu ver Eu gostei dessa Esse eu acho que eu conheço Ué, até que só um não foi ruim não, Luiz Deixa eu ver Ah, eu acho que essa daqui Vale um dinheiro, mas... Deixa eu ver Eu não gosto muito desse jogador não Mano, o Luiz tirou a minha figurinha Ô, véi, essa aí até que eu quero Até que eu quero essa aí, viu? Eu levava Caramba, mano Olha só a minha figurinha, mano Ô, véi Eu sei exatamente onde eu vou colar ela Aonde, Renato? Renato Eu vou colar essa figurinha no meu carro Pra todo mundo na rua ver que eu tenho ela, tá ligado? Ah, papai É, até que ficou legal Abre essa daí e já demos pra ver que eu não tenho muita sorte, né, Marcelo? Melhor deixar ele abrir, né? Nossa, você tá tirando umas que, pelo amor Só figurinha ruim Vamos lá, vamos lá, vamos lá De cara, primeira do pacotinho, ó Tá preparado, tá preparado? Ixi, já deu pra ver um pouquinho É brilhosa Brilhosa do Brasil Nossa! A seleção do Pelé, mano Mano, de 70 Mano, de 70 Cara, mano É aquelas figurinhas que você cola no final do álbum especiais Nossa, essa é bem linda, mano Mano, você sabe o nome de todos os jogadores que estão aqui? Não, mano, mas meu pai deve saber Pessoal, se alguém souber o nome de todos os jogadores que estão aqui, eu duvido Comenta aí Comenta aí se alguém sabe o nome de todos esses jogadores Vamos tirar a próxima figurinha Que isso, Renaldo? Mano, você não fez isso É rara? Ah, não Pelo menos não é rara Rasguei, mas é só o tio Nick Tá de porra Ah, então Tchau, tio Nick Valeu Próxima figurinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí Thomas Miller Thomas Miller Um dos grandes artilheiros de copas, mano Legal Próxima figurinha Ó De novo Repetida Repetida Você me dá essa Pode ficar Sério? Eu tenho Acredito, Ronaldo Nunca imaginei que eu ia tirar uma figurinha gigante repetida, mas eu tirei Próxima figurinha nós temos aqui Ó, meio campo classudo, hein Frank De Jong Frank De Jong do Barcelona Joga muito Joga muito a bola Ih, eu tô sentindo aqui que tem mais uma, mano Opa Será que vem coisa boa? Seis figurinhas Isso já aconteceu aqui hoje Pera Eu vou ficar maluco Eu vou ficar maluco Eu vou ficar maluco Eu já tô avisando Meu Deus Meu Deus Olha isso Olha isso Essa figurinha é a figurinha mais sabe de todas Essa é a mais difícil de encontrar de todos os áudios da história De todas as copas Você conseguiu Meu Deus Meu Deus É um Tinho Gold Essa eu quero Você pode ver Não, me dá essa Tira a mão Eu quero essa, mano Vamos dividir A gente abriu junto Vamos dividir Essa parte é minha A do meio é do Enaldo E a de baixo é sua Que, que É a sua Enaldo Enaldo, não era assim a divisão não, mano Marcelinho Você também dá ideia errada Mano, era pra gente dividir o dinheiro Não era pra rasgar a figurinha assim não Mas agora ela não vale nada, Enaldo Mas o Marcelão falou como que era junto A gente abriu junto A gente divide, tá certo Mas Marcelão Não, mano Eu não imaginei que ele fosse fazer isso Mas você que sugeriu Mano, eu nunca imaginei que você fosse fazer isso E desse jeito ainda A sugestão foi sua, mano Ah, mano Ah, mano Pô, pelo amor de Deus Não, dessa vez Não, não, não Dessa vez Não, não Isso faria muito dinheiro A gente não faz dessa forma Mano, era muito dinheiro Tava mó feliz que eu tinha tirado o Enaldinho Legend Dourado Uma das figurinhas mais raras da história O Marcelão falou pra dividir Eu achei que eu tava fazendo uma coisa boa pros meus amigos, né Mas tudo bem É isso Eu achei que eu tinha tirado o Enaldinho Legend Dourado Eu achei que eu tinha tirado o Enaldinho Legend Dourado Eu achei que eu tinha tirado o Enaldinho Legend Dourado